Mas deixa eu fazer uma pergunta, assim, vocês três são copywriters, certo? Vocês começaram como vendedores normais ou vocês simplesmente falaram, cara, eu vou começar a escrever, vocês são pessoas pra dentro ou pra fora, que eu quero dizer? Acho que deu pra entender o que eu quis perguntar. No sentido de introversão ou extroversão? Vocês são introvertidos ou extrovertidos? Vocês são aqui os maiores do evento, eu quero ter uma ideia. Tá os três calados, chuta. É, total. Cara, isso pra mim é contra-intuitivo, porque pra mim um copywriter é um puta de vendedor, certo? Se ele é um puta de vendedor, ele é um cara completamente comunicativo. Eu posso ajudar um pouco? Pode abrir, ó. Copywriter precisa ser um pouco introvertido. Tem que ser incentivado pelo dinheiro. Essa é a coisa mais que tem em comum com o vendedor físico. Mas, ao final das contas, é a pessoa que vai passar dias e horas e semanas pesquisando em frente do computador, lendo livros e escrevendo. E a pessoa que tem a vontade para fazer isso, ficar agradecido só para esse tipo de interação, que não é muito pessoal, presencial, tem a tendência de ser introvertido. Entendo. Então, no geral, os copywriters tendem a ser totalmente introvertidos. Isso é uma característica de um copywriter bom. No geral, isso é provável. Sim, mas não dá para contratar um cara sem saber se ele dá ROI. Esse é o problema. A atributo, sempre mais importante, é curiosidade. Você quer encontrar uma pessoa que, cada dia, está trazendo essas novas ligações. Ah, eu vi esse filme, eu acho que podemos vender através dessa história. Eu li esse livro e tem nada a ver com o nosso mercado, mas eu vejo como podemos vender com esse conceito. Eu vi esse TED Talk, eu subi essa escada nesse prédio e vi essa janela. Essa pessoa que está fazendo ligações, que está sempre pensando em copy, que está sempre procurando novas ideias e tem uma curiosidade sem fim. Essa é a coisa mais importante, porque sem curiosidade, ser humano não consegue ser um copywriter bom, porque pode ser muito tedioso. Você tem que gostar das ideias mesmo, de mergulhar nas ideias, procurar ideias e achar ideias que são esquisitas. Nunca, ninguém ouviu falar antes, que são inovadoras, inéditas. E essa é a característica principal, que vai trazer valor para o seu grupo. Muito obrigado, gente. Se eu puder adicionar uma coisa aqui, que na verdade são duas. O primeiro ponto é, se você conseguir encontrar alguém que tenha a soft skill de lidar com pessoas, uma pessoa que tenha uma sensibilidade de estar em uma roda, de entender mais ou menos o que está pegando. Quem está controlando a conversa, o que cada pessoa está sentindo. Se você encontrar alguém que tenha a sensibilidade, eu imagino que já é um grande atalho. E a segunda coisa é exatamente isso que o Rock falou, isso é muito importante. O copywriter trabalha com o inconsciente e com o inconsciente. Muitas vezes o cara vai estar na piscina, no banho, andando, e ele vai ter uma ideia. Ou ele vai conectar um ponto. E se a pessoa não gosta muito daquilo que ela faz, ela não tem curiosidade, ou ela só faz por fazer, é só um trabalho, nesses momentos que o subconsciente, que é um dos grandes poderes, poderia estar dando insight, ele não vai estar fazendo nada. Então, isso é muito importante mesmo.